A Arte Velha é mais de 15 anos fabricando móveis rústicos de altíssima qualidade e o melhor estilo mineiro. Ô Bruno, o que as pessoas encontram aqui no estande de vocês na Feira Lá de Decoração? No nosso estande encontram rack com painel, sofás, camas, guarda-roupas, cristaleiras, gabinetes para pia e mesas com cadeiras. E qual é a maior novidade da Arte Velha? É os móveis planejados. Vamos na sua residência tirar as medidas para fazer um orçamento para você sem compromisso. E como são as madeiras? Madeira de demolição e renovável, madeiras de excelentíssima qualidade. E a Arte Velha você encontra em São José dos Campos, Taubaté e na estrada de Campos de Jordão. Arte Velha. Os móveis são rústicos e as pessoas são finas. Os móveis são rústicos e as pessoas são rústicos e as pessoas são rústicos e as pessoas são rústicas. Os móveis são rústicos e as pessoas são rústicos e as pessoas são rústicas. Os móveis são rústicos e as pessoas são rústicos e as pessoas são rústicas.